Oi gente, tudo bem? Chegou a abelha rainha, vou abrir a caixa e já venho mostrar pra vocês. Minha caixa de hoje chegou bem arrumadinha, olha isso aqui gente, bastante produtos novos, veio o boleto, notinha de conferência, veio também revista, campanha 3, valida pra julho, agosto e setembro, eu pedi esse lançamento aqui gente, tô chateada que ele não veio, estava em falta no estoque, mas, porém entretanto, eu pedi um monte de outras coisas bem legais, tá? Só o lançamento da capa que eu não consegui ainda. Bora então conferir gente, veio caixinha de sabonete Baby Zoom, duas unidades de 90 gramas cada. Esse sabonetinho gente, é super cheirosinho, ele é grande, tá? A caixinha é compridinha assim, porque o sabonete é grande. Eu não vou abrir, porque eu vou pôr em presente, tá? Aqui pra pronta entrega. E eu gosto de vender tudo lacradinho, bonitinho, bonitinho, do jeito que vem, tá bom? Senão eu mostrava pra vocês, mas fica pra próxima. Eu pedi um sabonete facial, extrato de cúrcuma, cúrcuma dourada, né? Eu já usei dele gente, ele é muito bom, ele tem um brilhozinho, né? Na composição dele. Ele é muito bom, deixa o rosto bem limpinho, tem um cheirinho especial também, eu recomendo muito pra vocês, porque nessa campanha, ele tá com preço top demais, né? E esse aqui é pro meu uso, tá? Eu pedi ele pro meu uso, pra aproveitar o precinho e também, porque eu tô sem sabonete facial já. Eu pedi uma base escudo, na cor marrom claro, é a que eu uso, tá? Essa daqui é pro meu uso também, porque a minha tá no finalzinho e eu gosto muito dela, pra gravar vídeo pra vocês aqui no canal, pra fazer vídeos de maquiagem lá no Instagram. Gosto de usar ela pra sair também, porque ela é muito boa, ela é a prova d'água, então ela não sai, né? Eu já tenho resenha dela aqui no canal, se vocês quiserem ver, é só procurar aí, tá bom? Que eu tenho vídeo mostrando ela, a aplicação dela no rosto. E aí, gente, o que mais que veio aqui, ó? Eu pedi três fluidos antimicose, um de cliente, dois pronta entrega, na compra de três, aí é mais em conta, tá? Pedi também dois creminhos de pé, trata, hidrata e esfolia, um pra mim e um pra cliente, encomenda de cliente. Eu já usei dele, já vendi aqui há muito tempo atrás, tem bastante tempo que eu não peço desse, mas ele é excelente, tá, gente? Eu pedi também esse gel hidratante com ácido hialurônico da linha Pepinil. Ele, gente, eu li no catálogo que é perfeito pra pele oleosa, tá? E geralmente pele oleosa não pode com hidratante, né? É mais o gel que é próprio pra pele oleosa, porque ele vai, você vai passar e ele já vai ficar sequinho na pele. Então, fica a dica pra vocês. Esse é pro meu uso, que eu tô sem hidratante de rosto, com esse friozinho, né? Agora no inverno é bom a gente tá usando. Eu pedi um pra mim. Pedi também um óleo de rosa mosqueta, pra cola e face, da linha Rosative. Ele é muito bom pra rejuvenescer a pele. Pedi dois creminhos de cliente, 130 gramas, hidrata e restaura e hidrata e afina. O hidrata e afina veio sem pacotinho, ó, sem embalagem, tá? Pedi também, deixa eu ver aqui, um creminho facial nutritivo da linha Pepinil, de cliente. Essa campanha eu vendi bem, viu, gente? Vendi bastante. Vocês vão ver aí no vídeo, ó. Eu pedi um leite micelar de rosa mosqueta, limpa, demaquila e hidrata, da linha Rosative. Pedi um carvão ativado, pode entrar o clareador de cliente. Ele tá com um precinho muito bom nessa campanha e eu uso dele e gosto muito, tá, gente? Gente, clareia mesmo os dentes. Eu recomendo muito pra vocês. Pedi um sérum, rede de venecedor facial, baba de caracol de cliente. Essa linha é baba de caracol, eu tô apaixonada pelo creminho que eu pedi. Último pedido, vocês viram que eu pedi. Tô usando e tô amando. Pedi um extrato de barbatimão, sabonete líquido feminino, da linha Mixderm. É a primeira vez que eu peço, ele tá por R$13,49, gente, preço de cliente, tá? Eu pedi porque eu achei o preço muito bom e eu vou tá usando, testando, né? Como sabonete líquido aí. Pedi também um hidratante corporal anti-esprias, da linha Rosative, com óleo de rosa mosqueta. Eu já vi vários vídeos de propaganda dele no Instagram e eu tô doida pra testar. Esse daqui é pra mim também. Tô sempre testando os hidratantes da velha rainha, né? Esse aqui, gente, é uma loção facial adstringente. É um tônico de limpeza facial. Ele veio de brinde pelo valor do meu pedido, pra custear o frete, tá bom? Aqui pra mim o frete é R$18, a Vitória Distribuidora é de São Paulo, capital, e eu moro no interior de São Paulo. Moro há quatro horas da capital, então pra mim fica R$18, porque eles enviam o meu pedido pelos correios, tá? E aí eles sempre dão um brinde pra custear o frete. Aqui depende o valor do pedido, né? Esse pedido aqui vocês viram no começo do vídeo aí o valor que ficou. Eu pedi, gente, esse talco antisséptico pros pés, que o meu acabou e eu recomendo demais, assim, pra vocês, tá? Pra colocar dentro do calçado antes de usar. Pra quem trabalha fora, é muito bom. O meu marido usa pra trabalhar, que ele soa bastante os pés, assim, e não deixa o dor, tá, gente? Ele é maravilhoso. E o precinho dele também é bom, viu? Veio aqui também, gente, vou tirar aqui do plástico bolha, um corretivo cor médio, corretivo líquido, multi-benefícios. E ele cobre perfeitamente as olheiras, as manchas do rosto. É pro meu uso, porque o meu acabou. E aí eu pedi outro, porque realmente eu tava já precisando. Veio aqui também, batons de cliente, consegui venda aí de batons. Veio o Malva Poderoso, vinho sedutor. Não vou abrir, vou deixar assim, lacradinho, que são de cliente. E aqui, bora ver, né? Dois batons também. Tudo de cliente, tá, gente? Porque na compra de mais unidades, saía mais em conta pra cliente. Ó, esse é o nude romântico e o rosa envolvente, tá? Foram as cores que a minha cliente escolheu. Vieram creme de pés, que não pode faltar. Já tô sem nenhum aqui na pronta entrega. Eu vendi muito rápido da última abertura de caixa. Ó, eu pedi hidrata e restaura. Se não me engano, foram seis. Bora ver. Ó, dois, três. Três, quatro, cinco, seis. Foram seis pronta entrega e dois de cliente, tá, gente? Na compra de dois, saía mais barato e a cliente encomendou dois. Então, foi... É assim, quando eu não tenho a pronta entrega, eu pego a encomenda. Envio a revista, catálogo virtual, a cliente já faz a encomenda. Aqui a gente não perde tempo, não. Hidrata e afina 230 gramas, eu pedi três pronta entrega dessa vez, tá? Quando ele tá mais em conta, eu peço mais dele. Quando é o outro que tá mais em conta, eu peço mais do outro. Mas, enfim. Os dois estão saindo quase o mesmo preço nessa campanha, né? E veio aqui também, gente... Ah, veio vazando. Olha só que pena. Ele é de cliente, gente. Vou ter que dar um jeito aqui. É o... Hidrata e restaura pros pés do diabético. Ele é próprio pra quem tem diabetes, os pés mais sensíveis, que não pode usar qualquer produto, né? Na pele. Esse é de cliente. Vou tampar e vou falar aqui pra ela, que veio assim. Tá, gente? Mas que pena, porque ele tava lá embaixo, né? E derramou um pouco. Veio também de cliente um shampoo e um condicionador acelera o crescimento da linha Intensive. São as minhas divulgações fazendo efeito, gente. Acho que eu nunca tinha vendido um produto dessa linha. Eu já vendi logo shampoo e condicionador. E pasmem, né? Preço cheio. Só o shampoo que tá na promoção. O condicionador, a cliente quis mesmo assim. Veio aqui também, gente, a rura citronela com lavanda, que não pode faltar, né? O combinho aí que tá promocionado. E eu pedi quatro. Foi três prontas entregues e um de cliente. Eu já tô sem nenhum aqui também. Vendi bem rapidinho os que eu pedi, tá? Então, esse foi meu pedido da Abelha Rainha. Quem quiser revender produtos da Abelha Rainha, é só ler a descrição do vídeo ou o primeiro comentário fixado. Porque eu sempre deixo os contatos da distribuidora aí pra vocês se cadastrarem, tá bom? Não esquece de falar que você conheceu a Vitória Distribuidora através do canal da Jennifer, Pio Vizan, que sou eu. Porque daí você me ajuda também nesse meu trabalho em casa, tá certo? Um super beijo pra vocês, desejo ótimas vendas pra todos nós. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.